Você sabe em quais áreas o tradutor e intérprete de Libras pode atuar? Será que só podemos atuar no âmbito educacional? Pois é, não é somente na educação. Há várias oportunidades oferecidas ao profissional intérprete e tradutor de Libras. Vamos descobrir neste vídeo outras áreas em que nós, Tiospe, podemos atuar. Vamos lá? Mas primeiro, você sabe o que significa Tiospe? Às vezes vemos essa sigla e não conseguimos entender, correto? Então eu vou te contar o que significa. Tiospe significa tradutor, intérprete de língua de sinais, português. Você já sabia disso? Vamos começar com a área que todo mundo imagina. A área educacional. Essa área possui amplas oportunidades nos diferentes níveis de ensino. O tradutor-intérprete pode atuar em instituições de ensino públicas ou privadas, centros de formação técnica ou faculdades e universidades, por meio de contratos, CLT ou concurso. A interpretação pode ocorrer nas aulas ao vivo, presenciais ou online. E a tradução ocorre na tradução de materiais em texto ou em vídeo, prontos para serem estudados, analisados e traduzidos. Conferências. O intérprete também pode atuar em eventos, como palestras, seminários e grandes encontros empresariais, acadêmicos, religiosos, dentre outros. Esse possui característica simultânea. Portanto, como já aprendemos, é uma interpretação. Te perguntar, você já assistiu ao vídeo que eu explico sobre as diferenças entre tradução e interpretação? Ainda não? Então, clica aqui no card ou no link que a gente colocou aqui na descrição e assista, porque lá eu explico para vocês as diferenças gritantes e principais entre a tradução e a interpretação. E no audiovisual? É mais uma área em que nós, Tiospe, podemos atuar. Mas, Patrícia, o que significa audiovisual? Pois é, eu vou explicar para vocês como podemos atuar na área da tradução e na área da interpretação no audiovisual e vocês irão conseguir entender melhor. Na tradução, podemos atuar com os materiais de cursos EAD, vídeos publicitários, vídeos já publicados ou que já foram gravados e querem adicionar acessibilidade linguística. Esses são materiais que o tradutor pode fazer. Mas, uma pergunta para te fazer. Você está gostando de aprender em quais áreas o tradutor e intérprete podem atuar? Então, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal da Uníntese e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, ok? Voltando. Agora, sobre a interpretação. A interpretação pode ocorrer em eventos online, ao vivo e remotos. Por exemplo, em lives, o intérprete é solicitado para interpretar, simultaneamente, os conteúdos ali falados. No âmbito jurídico, a comunidade surda possui amplas necessidades, o que inclui a procura por serviços jurídicos também, onde há uma enorme carência de intérpretes para mediação. Consulta advogados, audiências em tribunais e demais tratativas comerciais estão entre as opções de atuação no âmbito jurídico. Por isso, é muito importante estarmos sempre aprendendo e nos aperfeiçoando. Para aumentar os seus conhecimentos acerca da Libras e da área de tradução e interpretação, e ser um profissional competente nessa área, faça um dos cursos de graduação ou pós que a Uníntese oferece. Para atuar como tradutor e intérprete, você pode fazer o bacharelado em letras Libras Português ou, se você já é formado e deseja fazer uma especialização, você pode fazer após, em tradução e interpretação, de Libras Português aqui na Uníntese mesmo. Entra em contato com a gente para receber maiores informações. Você gostou desse vídeo? Então curte e compartilha com os seus amigos para mais pessoas adquirirem esses conhecimentos. Coloca aqui nos comentários assuntos que vocês têm curiosidades para criarmos mais conteúdos para vocês, ok? Tchau!